vou ensinar você plantar um coqueiro agora do jeito certo dentro de um ano o seu coqueiro vai produzir acompanha esse vídeo que esse vídeo tá bem bom compartilha deixa um comentário e me segue para não perder as próximas dicas vamos plantar e dentro de um ano você vai colher coca aí do seu coqueiro primeiro você faça uma cova que cabe o seu coco bem folgado cerca assim de uns 20 centímetros com uns 30 de fundura aí agora aqui tá esterco você vai fazer uma cama feita a cama de esterco o segredo é esse para ele botar um ano tá aqui ó ureia gente a ureia isso aqui é muito bom para fruta isso aqui é um adubo excelente é um granulado tipo um sal vou pegar aqui uma mão cheia na cova você vai fazer isso aqui ó vendo feito isso você vem aqui com a sua muda de coco já com 15 centímetros acomodou ele bem agora vamos entupir isso aqui feito isso é só regar com um ano você vai ter coco compartilha e me segue para não perder as próximas dicas e aí e aí e aí e aí e aí e aí